O projeto Araguaia Cidadão é desenvolvido pelo Poder Judiciário de Mato Grosso e vários parceiros. Mas para que tudo aconteça de forma positiva, a primeira dama e coordenadora do Araguaia Cidadão no município de Santa Terezinha afirma que é necessário planejar. Logo após a reunião com o coordenador-geral, o Tony, a gente já começou a formar uma equipe. Gostei muito, foi a primeira vez que eu organizo um evento bem grande como esse. Todos que vieram para cá estavam com interesse de armar os documentos, CPF, identidade e conseguiram fazer esse trabalho. Foi produtivo mesmo. Em Santa Terezinha, os moradores receberam serviço jurídico, médico, de cidadania e de conciliação.